Olha só, gente, pra esse vídeo vamos usar esse galão aqui, tá? Esse é de álcool em gel, tá? Eu consigo no trabalho do meu esposo, que lá usa muito. E vou cortar bem aqui, ó, tá? Tirar aqui no topo, nessa linha aqui, ó. Vamos lá. Separa, né, gente, assim. Agora ajeita com a tesoura, tá? O corte pra ficar bem bonitinho. Agora, dessa parte aqui, a gente vai tirar uma tira, tá? Pra poder a gente vir fazendo a alça. Você vai tirando aqui, ó. Depois a gente vai cortar bem certinho a alça. Vou acertar aqui na medida que eu quero. Eu já cortei aqui, ó. Agora eu vou dividir bem na marquinha que tem aqui, pra ficar do mesmo tamanho, ó. Ficou duas alças agora, tá? Pra gente vir colocando aí no nosso baldinho aí. Que é alguma coisa. E eu tenho muitas ideias com esses baldinhos, gente, no canal. Agora nós vamos usar o quê? Braçadeiras. Quatro braçadeiras na cor... É bom se fosse branca, né, gente? Tem ela branquinha. Mas eu não tenho branca no momento. Então, vamos usar essa aqui mesmo. Você vai vir com a tesoura ou ferro de sódio e vai fazer um furo transpassando, ó. Dois furos, um do lado do outro, deixando um centímetro de espaço, tá? Aí você vem com a braçadeira, começando a colocar aqui do lado de dentro. E vai, né, prender aqui a alça. Aí do outro lado, você vai fazer a mesma coisa, tá? Você vai fazer os furos, tá? Aqui. Deixando mais ou menos um centímetro de cada lado. Tem da cor do galão, tá, gente? As braçadeiras nos depósitos. Essa daqui eu compro na loja de importado. De R$1,99. Que agora é praticamente... É os R$3,00 mesmo agora, gente. Primeiro era R$1,99. Depois passou pra R$2,50. Olha só, eu já prendi esse lado. Agora eu vou prender a outra da mesma forma aqui do outro lado também, ó. Tá? Coloquei cola aqui, ó. Tá? Vamos espalhar com o pincel ou com o dedo. Tanto faz, tá, gente? Mas é melhor com um pincel. Você vai deixar no espaço que você vai usar aqui o seu guardanapo. Eu vou colocar a florzinha de guardanapo que eu já compitei várias vezes aqui no canal, ó. Depois a gente tira o excesso, tá? Depois que você tirou a película e cortou, ó. A gente vem aqui e coloca aonde a gente quer que fique. Dá uma esticada, tá, gente? Olha só. A gente vem com o plásticozinho aqui em cima. Eu coloquei aqui o plástico, então eu vou vir com o pano e vou esfregar aqui pra fixar o meu guardanapo, né? E pronto, meus amores. Depois que você tirar, ó, fica assim. Você vai usar aí no que você achar que é necessário, olha só. Até combinou aqui com os pontos da braçadeira, né? Ficou legal. E é isso aí, gente. Se gostou, olha, não esquece de deixar aí o like e comentar, tá? Eu amei. Espero que vocês tenham amado também, tá? E usa aí pra colocar prendedores de roupa ou qualquer outra coisa aí que vocês acharem interessante. Beijos, tchau, tchau, gente.